Dica da cesta, já deixa o pote de óleo de coco no banheiro para usar como removedor de maquiagem. Facilita a vida e sua pele agradece. Vem para Emporio Resende. Sua loja de produtos naturais. Monte a prazível São Paulo. Telefone 17 3275 1565. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti